E aí galera, TV Caverna começando mais uma vez pra vocês, eu tô aqui com a banda Teo Macro Eles vieram diretamente de Belo Horizonte fizeram uma apresentação muito bacana aqui, muito legal, já é a terceira vez deles aqui, e nós gostamos muito como sempre, vocês já são banda veterana banda da casa já praticamente e vocês vão poder conferir a apresentação deles aqui na caverna Meu nome é Diego, eu sou baterista da banda Teo Macro Meu nome é Cleiton Luiz sou vocalista e baixista Teo Macro Eu sou o Gabriel e eu sou o guitarrista do Teo Macro Então, a gente queria saber uma coisa que eu acho que ninguém sabe o significado do nome da banda por que Teo Macro Teo Macro Então, Diego Deus tem esquecido o projeto em meados de 2005 na época era de som que é o Gênesis 2.11 da solidariedade da busca, da entrega da mesma forma que foi lá no primeiro ano Bacana os nossos sonhadores que a gente correu atrás foi difícil com a graça a Deus que usou pessoas pra estar viscendo a gente Aí depois disso foi alteração teve que passar mudanças que toda banda tem que passar foram dificuldades talvez Aí ano passado graças a Deus o Gabriel até vai mostrar o projeto que a gente gravou o Guerra Santa Deus permitiu eu ganhei um dia bom que eu estava esperando a justiça e depois de eu uma parte dele eu pude gravar com a formação do ano passado que é o CD Guerra Santa com o Juley na matéria e o Maílson com conosco um ano depois do Maílson meio campeão e agora o Diego é uma pessoa que está com a intercessão que está conosco sempre desde a vida em 2012 ajudando como amigo com a Tiago e irmão e aqui pedi a Deus sabe assim não é uma pessoa que quer tocar demais é uma pessoa que é um compromisso com Deus o Wesley não pode estar aqui hoje por motivos dificuldades em casa mas Deus enviou já uma pessoa ele está trabalhando em questão musical enquanto isso a gente está aqui no outro projeto também para galera que é a Rê é um projeto do vocal mais gritado mas é isso aí eu achei legal e até o macro ele é uma banda de rock alternativa certo? correto e quais são os influências musicais de vocês? eu Cleito Luiz curto mais GS Megafone Jeff Healy Hot Dogs P.U.D. que até a música do terceiro projeto a introdução eu peguei porque eu gosto pra caramba da live é isso aí o resgate também o óbito é um artigo é isso além desse CD guerra santa vocês tem outro outro projeto outro trabalho físico? o primeiro que foi uma formação que não é mais tempo cinco anos que foi eu Rafael Felipe que foi o primeiro projeto sem as mães que inclusive portas muito legais até em um trabalho sabe igual a gente teve uma oportunidade de estar na Plante Minhas onde tinha várias pessoas que não eram bem cristão e veio até a porta pra nós porque nós teve a canal cabo é uma oportunidade legal pra caramba assim tocar no mesmo lugar é um ramalho em Rio de Janeiro tanto grande que foi o Elson Osborne aconteceu muita coisa legal eu fui trabalhando nisso e é dentro do projeto meu que eu te trouxe a dois acreditando nos nossos sonhos como se uma folha aqui é o piso como se uma folha saísse do piso no laté acreditando que é impossível que Deus faz o impossível eu fiquei sabendo que vocês tocaram no programa da Multishow é isso? é o caso é ligado ao canal mas é o canal 6 até que acaba como faz a experiência? a experiência é legal porque não é comum igual um dia comentei com um amigo meu nessa área do rock é muito fechado não tem essa muita oportunidade o pessoal tipo tem um olhar fechado com nós tem muito preconceito ter um se eu tiver uma oportunidade igual a essa é um presente Deus eu digo assim e dentro desses projetos desses dois CDs que vocês têm vocês abordam o que nas letras das canções? igual primeiro eu disse foi mais dentro da própria mensagem do título ministrar mesmo a mensagem dos sonhadores como eu te falo reacender sabe aquele sonho que está ali pagado está morto a pessoa eu mesmo por exemplo foi através de sonho que Deus me tocou foi através de sonho que Deus me chamou para esse projeto ele colocou a linha desse projeto da máquina e as coisas estão acontecendo assim os senadores foi assim levando a mensagem de realizar seus sonhos para aqueles que acreditam no sonho impossível o que é santa já é aqui um detalhe de mais evangelismo que existe dentro de nós dentro do dia a dia no cristal né quais são os meios de contato de vocês telefone facebook site pode falar com a galera que é o canal telmacron igual youtube também canal telmacron de minas bh e também tem o whatsapp que é o whatsapp que é o whatsapp que é o whatsapp que é o nosso a gente procura no grupo mandar mensagem do dia administração conversa um com o outro com outras bandas tanto como enviar vídeo como enviar mais excelente vídeo que tem um conteúdo que pode ser de cabeça pessoa até porque tem pessoas que sabe o grupo que pesa o arquivo por isso a gente procura enviar texto como sentido como se fosse um vídeo identificar a vida da pessoa a pessoa ser abençoada através do texto eu estou nesse grupo e eu posso dizer que eu sou bastante edificada se repete o número por favor com o ddd devagar 9266 0182 todas essas informações estão na descrição do vídeo também galera muito obrigada pela presença de vocês aqui espero que vocês voltem ano que vem ou quando vocês puderem a porta estreita vai estar aberta para vocês também que nós abençoe muito muito a banda de vocês o trabalho de vocês que vocês possam continuar indo aí a vários lugares levando a palavra do senhor levando o evangelho do senhor de acordo com o que ele ministrou no coração de vocês vocês são uma banda muito querida aqui do ministério o pastor Simon ama vocês de paixão infelizmente ele não pode estar aqui hoje mas ele vai assistir os vídeos e dependendo da hora se a gente ainda consegue encontrar com ele ali na saída e é isso aí gente essa foi a banda Thelma Cron para vocês na TV Caverna obrigada gente obrigada gente